A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo neste exato momento. Comece a ouvir a voz na sua cabeça tanto quanto puder. Preste atenção principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que quero dizer com observar o pensador. E um outro modo de dizer o seguinte. Ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá presente como uma testemunha. Seja imparcial a ouvir a voz. Não julgue nada. Não julgue ou condene o que você ouve. Porque fazer isso significa que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz. E aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento. É algo que surge de um ponto além da mente. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente que é o seu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas e muito mais despertos do que no estado de identificação com a mente. Estamos presentes por inteiro. Isso também eleva a frequência vibracional do campo energético, que dá vida ao corpo físico. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Nesse estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta, e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se bastante consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas não sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível por isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. O passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. E isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Eu sou Anaís e você está no canal Atrativamente. Aqui, a minha alma honra a sua. Gratidão. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.